Não quero mais sentir frio, nem mais pensar em adeus. Até jurei para mim, que jamais perdoarei, eu já andei no vazio, buscando em vão beijos teus. Minha vida tem sido assim, dos meus sonhos eu sei, e já que te perdi, é o que tem em minhas mãos. A chuva cai sobre mim, é um castigo, um azar, essa lembrança de inverno, que desfez doce. É tanta dor que senti, que é difícil acertar. Mas eu prefiro o inferno, a viver tão sozinho, onde estão teus carinhos, tuas promessas de amor. Acreditei e te prometi, que essa paixão seria eterna e sem fim. Eu confiei, mas me arrependi, e tanto vento arrastou você de mim. Porque hoje eu sei que eu prefiro o inferno, a viver tão sozinho. Onde estão teus carinhos, tuas promessas de amor? Acreditei e teus carinhos, tuas promessas de amor. Acreditei e teus carinhos, tuas promessas de amor. Agora, acreditei e teus carinhos, tuas promessas de amor. Eu confiei, mas me arrependi, e tanto vento arrastou você de mim. Porque hoje eu sei que eu prefiro o inferno, a viver tão sozinho. Onde estão teus carinhos Tuas promessas de amor Porque eu preciso contar-te um valeiro Quando o céu se encarar Para não mais sentir frio Não mais por você Porque eu preciso contar-te um valeiro